Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana de videoaulas, tá certo? E hoje nós falaremos sobre os meios de comunicação. Fiquem atentos, hein? Vamos iniciar nossa aula de hoje com a oração do anjinho da guarda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora, crianças, olhar que dia do mês é hoje. Não esqueçam de marcar no calendário, tá bom? Hoje é dia 23, o 2 e o 3. Marquem aí, tá certo? Hoje é 23 de novembro de 2020, uma segunda-feira. Não esqueçam de olhar como está o tempo hoje. Se o tempo está ensolarado, se o tempo está encoberto, se o tempo está nublado ou se o tempo está chuvoso, tá bom? Vamos agora, crianças, para a nossa chamadinha. Fiquem atentos, hein? Esse avião de papel veio trazer lá do céu O J.A. de José Augusto O M. é de Maria Eduarda Para a gente cantar E a aula começar Esse avião de papel Veio trazer lá do céu A letra M. de Matheus Nunes A letra M. de Manuela O M. de Matheus Conte Para a gente cantar E a aula começar Esse avião de papel Veio trazer lá do céu A letra M. de Matheus Nunes A letra M. de Milena Para a gente cantar E a aula começar Um beijão para todos vocês Vamos iniciar nossa aula Hoje falaremos sobre os meios de comunicação Fiquem atentos, hein? Comunicação é quando a gente fala com alguma pessoa, tá bom? Quando a gente interage com alguém Agora a tia está se comunicando com vocês Através do computador Do celular, tá bom? Com os vídeos que a tia está mandando Também quando nós estamos na nossa aula online No Google Meet A gente também conversa A gente interage Isso é comunicação, tá bom? Então, os meios que nós usamos para nos comunicar São chamados de meios de comunicação A carta é um meio de comunicação O celular é um meio de comunicação O telefone fixo é um meio de comunicação O rádio também é um meio de comunicação A televisão é um meio de comunicação O computador também é um meio de comunicação E existem outros meios também Que nós usamos para nos comunicar Vamos assistir agora, crianças Esse vídeo, tá bom? Sobre meios de comunicação Prestem atenção, hein? Meios de comunicação Quando estamos perto das pessoas Nós conversamos Batemos aquele papo gostoso E os surdos também fazem isso Utilizando a Libras Mas e quando não estamos perto das pessoas? Como fazemos para nos comunicar? Utilizamos os meios de comunicação Meios de comunicação São tecnologias e instrumentos Que possibilitam a troca de ideias E informações entre as pessoas Meios de comunicação Meios de comunicação Meios de comunicação Individuais São aqueles utilizados para falar com uma pessoa Ou com um pequeno grupo Como o telefone As cartas Os e-mails Que podem ser enviados pelo computador Os livros Que trazem informações atuais ou muito antigas E o nosso queridinho celular Que dá para mandar e-mails Fazer ligações E existem também os meios de comunicação em massa Que servem para comunicar Muitas pessoas de uma vez Vamos a alguns exemplos A televisão O jornal O revistas O rádio O computador E o celular Como vocês puderam reparar Tanto o computador Quanto o celular Eles aparecem nos dois tipos De meios de comunicação Isso se dá Porque a gente utiliza neles A internet Ela nos dá a possibilidade Da comunicação com uma pessoa Um grupinho de pessoas Ou milhares de pessoas Milhões Podemos utilizar então O WhatsApp Para conversar com uma pessoa Ou um pequeno grupo O YouTube Que é do jeitinho Que nós estamos aqui Conversando E ele alcança Milhões de pessoas E temos também O Facebook Que nos permite A comunicação com poucas Ou muitas pessoas Entre muitos outros aplicativos E você Qual é o tipo de comunicação Que mais utiliza no dia a dia? Beijinhos bem comunicados Para vocês Até a próxima Tchau, tchau Então, crianças Eu quero que vocês Observem aí Nas casas de vocês Quais são os meios De comunicação Que vocês têm em casa Tá bom? Observem aí E vamos para a nossa Atividade de hoje Lá no nosso livro Lição 138 Tá bom? Os meios de comunicação Servem para levar notícias E informações E para as pessoas Se comunicarem Cole nos quadros Abaixo Os meios de comunicação Que você pode usar Para falar E se comunicar Com um amigo Use os adesivos Da página 180 Na página 180 Nós temos Alguns adesivos Nós temos O celular Temos também O telefone fixo E temos Um computador Quais desses meios De comunicação Que você pode usar Para conversar Com um amigo? Você vai pensar E vai colá-los Nos quadros Tá bom? Então, ó Prestem atenção, hein? Olhem lá os adesivos E colhem direitinho Tá bom? Essa foi Nossa atividade de hoje Um beijão da tia Um abraço E até amanhã Com mais um videoaula Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau